Além dos menores preços em piso de Bauru e toda a região, uma loja completa de materiais para construção estilo materiais para construção, tem também estilo pet, tudo que você precisa para o seu animalzinho de estimação viver bem está aqui também, olha só, tem muita novidade, muita coisa bacana, enfim, é uma linha completa de pet para você e tem uma promoção incrível também, dá uma olhada aqui ó, na compra de um saco de catchall 10kg você ganha aqui ó, uma casinha muito bonitinha, exclusiva para o seu gatinho além disso, tem também uma linha de churrasqueiras pré-montadas muito legal dá uma olhada nesse modelo que a gente está mostrando, que bonita tem também a churrasqueira pré-moldada a partir de 6x de R$ 59,90 tem forno e glue pizza 10x de R$ 44,90 tem o giragril a partir de 6x de R$ 54,90 tudo isso esperando por você aqui na altura da quadra 45 da Nações Unidas você vira à esquerda como quem vai para o sambódromo, o telefone é o 3281-2827 o seu estilo, a sua casa é aqui, estilo materiais para construção